Olá, boa noite alunos da terceira série do Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai continuar trabalhando a sequência de atividades do material Aprender Sempre. A aula de hoje é sobre fatorial. Será que você lembra dessa operação matemática, o fatorial? Aquele ponto de exclamação? Eu acho que você lembra, né? Acredito que sim. Então hoje a gente vai trabalhar bastante coisa sobre o fatorial, vai relembrar bastante coisa. Então não se esqueça que você tem que buscar esse material na sua escola, Aprender Sempre, volume 3. Caso você ainda não tenha conseguido ou sua escola ainda não recebeu, tem como você acessar esse material pelo site da EFAP, tá bom? Procura lá que você acha. Além disso, se não tiver, não tem problema, pegue aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, tá bom? Outra coisa, hoje o chat está um pouquinho diferente. Isso mesmo, hoje o chat, a partir de hoje, ele vai estar mais direcionado para a sua escola, para a sua turma. Então quando você entrar no chat, ele vai estar na sua turma e você vai ter o contato com o seu professor. E o seu professor vai ter que passar para nós, professores aqui do Centro de Mídia, as suas dúvidas, as suas respostas, as suas preocupações, ok? Então a professora Inês está aqui hoje comigo para receber a devolutiva dos professores, tá bom? Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Boa noite, boa noite a todos os alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas de matemática da terceira série do ensino médio. Muito bem, alunos, participem, mandem aí para os seus professores as suas dúvidas e a gente vai esperar o feedback dos professores. Vamos começar, professora Roberta? Vamos. E olha, se você por um acaso não conseguir hoje ainda acessar o chat, não desanime, participe da aula, faça suas anotações para depois perguntar para o seu professor, tá bom? E depois tente atualizar o seu aplicativo ou desinstala e instala de novo para ver se ele está funcionando. Além disso, no site do Centro de Mídias tem vários vídeos informando como que você faz para poder entrar nesse chat, tá bom? Vamos começar então a aula. Por favor, coloca na tela para eles o objetivo da aula de hoje, os objetivos. Compreender e utilizar o fatorial e calcular e aplicar o fatorial. Hoje a aula é focada no fatorial. Muito bem, pode colocar o próximo slide na tela, por favor. O que é o fatorial? O fatorial é uma operação matemática que trabalha com números naturais, lembra? Números positivos, que não são com vírgula, não são fração. Números 0, 1, 2, 3, 4, 5, números assim, certo? E vai aparecer do lado um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação é uma operação matemática. Que operação é essa? Você vai pegar este número que aparece com exclamação e vai multiplicar pelos números anteriores a ele até chegar no número 1. Então, se você olhar o nosso exemplo que tem aí na tela, está 5 fatorial lá na última linha, está vendo? E o 5 fatorial calcula como? Você faz 5 multiplicado pelo anterior, que é 4, multiplicado pelo anterior, que é 3, pelo 2 e pelo 1. Então, você começa nesse número e vai multiplicando até chegar no 1. Aí você faz 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Ou você pode fazer de outra forma. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Tanto faz a ordem, contanto que você multiplique uma única vez cada número e você chega no 120. Além disso, existem duas propriedades básicas. Será que você lembra? 0 fatorial, a gente sempre coloca que é 1, dá 1. E 1 fatorial é sempre 1. Tudo bem? Será que você lembrou disso? Vamos ver durante a aula de hoje. Então, por favor, coloca o próximo slide, que é a primeira atividade. A atividade 2 fica na página 9. Lembrando que esse material é um material que tem vários exercícios com vários itens. Então, eu escolhi da página 9 da atividade 2, eu escolhi o item B, que é 6 fatorial, e o item D, que é 8 fatorial. O que você vai resolver para mim aí no seu caderno, na sua casa? Você vai fazer 6 fatorial. Como faz mesmo, professora? Coloca 6 fatorial, que é essa exclamação, né? Coloca igual e vai fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplica todo mundo e me dá o resultado. E depois você vai fazer o 8 fatorial. Como eu estou pedindo só o B e o D, depois você vai pegar esse caderno e vai fazer os outros itens para praticar. Tudo bem? Então, não se esqueça, quando a gente fala em fatorial, a gente vai pegar o número e multiplicar pelos anteriores, como tem na formulazinha aí. Certo? Professora Inês, quanto tempo os nossos alunos terão para tentar fazer essa atividade lá na casa deles? Ah, eles vão ter 3 minutos. Ok? Então, por favor, tende, quem está tendo acesso ao seu chat da turma, escreva para o seu professor, coloque seu nome, coloque a resposta e, professores, passem para a gente o nome dos alunos, ou da cidade que você é, ou a diretoria que você é, alguma informação para a gente poder interagir aí. Tá bom? 3 minutos, boa sorte. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar que de 1 até 5 multiplicado dava 120 e fazia 120 vezes 6. Ou fazendo a conta, né? 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá para fazer de cabeça esse ainda? Dá, né? 360, 360 vezes 2, 720 e 720 vezes 1, 720. Muito bom. E agora o D, professora? 8 fatorial. Então, vamos lá. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, o meu 5 ficou sem o tracinho, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Posso aproveitar até o 6 fatorial, que é 720, multiplicar por 7 ou por 8 ou faço a conta direto. Posso aproveitar nesse só para mostrar para os alunos? Então, vamos lá. Até o 6 vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1, eu sei que dá 720. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer 720 vezes 7 e o resultado vezes 8. Ou eu poderia fazer vezes 8 e o resultado vezes 7. Tanto faz a ordem. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2 dá 14, vai 1 e 7 vezes 7, 49, mais 1, 50, 5.040. Agora, pego 5.040, que ficou horroroso esse 5. Vamos apagar. Muito bom. Pego 5.040 e vou multiplicar pelo 8 que está faltando. Sim? 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 4 dá 32, vão 3. 8 vezes 0, mais 3, 3. E 8 vezes 5, 40. Resultando em 40.320. Vou pedir para, por favor, colocar a resolução na tela que está mais bonitinha aí para eles. Lembrando que você pode multiplicar número a número ou vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que no final vai dar o mesmo resultado. Tudo bem até aqui? Lembraram do número fatorial? Será. Vamos fazer mais um exercício para ver se vocês realmente lembram? Então, por favor, atividade 3 na tela. Item B. Então, eu escolhi da atividade 3 o item B. Vocês vão ver que durante a aula eu vou fazer mais alguns itens dessa atividade 3, tá bom? Fica na página 9 do material Aprender Sempre, volume 3. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho uma conta entre parênteses e o fatorial. Tenho 3 mais 4 fatorial. Será que eu faço 3 fatorial, 4 fatorial e somo? Ou será que eu faço 3 mais 4 e calculo fatorial? O que será? Claro que primeiro a gente tem que resolver o parênteses. Então, eu vou fazer 3 mais 4, que é um número bem fácil de fazer essa conta. Chegou nesse número, você vai calcular o fatorial. Ou seja, vai pegar ele e vai multiplicar pelos anteriores, ok? Alunos, foquem aqui, não deixem de fazer, porque eu quero que vocês percebam que tem que fazer primeiro o parênteses, certo? Então, tá. Professor Inês, quanto tempo os nossos alunos lá em casa tem para fazer essa continha do 3 mais 4 fatorial? Eles terão 3 minutos. Mandem as suas respostas lá nas salas dos professores. E nós queremos o feedback do seu nome e da sua resposta pelo seu professor, certo? Vamos lá. Então, 3 minutos. Boa sorte. 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 Voltamos do chat. Então, não se esqueçam que se você não está conseguindo acessar, você pode tentar atualizar. Tenta deslogar e logar de novo, às vezes o aplicativo já faz uma atualizada. Se você não conseguir, desinstala, instala de novo, que às vezes ele também atualiza, tá bom? E o professor que está um pouco perdido, para achar a sua turma, na hora que você entra na nossa aula, que está aparecendo na nossa tela, do jeito que você está vendo agora aí no aplicativo, tem um bonequinho com um chapéuzinho de formatura, clica lá que vai aparecer o nome da sua turma e aí você vê se está aparecendo já para você sua turma ou não, ok? Professora Inês, alguma devolutiva aí no chat de algum aluno? Como foi? Professora Roberta, agora eu estou vendo que o negócio está funcionando. Vários professores mandaram o nome dos seus alunos e com a resposta 5.040. Entre todos os alunos, nós temos lá, Thaís, Kayane, Jamile, Pedro Henrique, Esther, Giovanna, William, Alice, Fabiola, Daniela e André. Isso mesmo. Vamos então ver a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então, me acompanha aqui. Primeiro a gente faz a adição e depois a gente calcula o fatorial. Então, 3 mais 4 é 7. Então, a gente vai ter que calcular 7 fatorial. Então, 7 fatorial faz como mesmo? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. A gente já fez 6 fatorial hoje na aula, não fez, professora Inês? Já, já fizemos. Quanto que é 6 fatorial? 6 fatorial? 720. Então, eu vou fazer 7 vezes 720. Vamos armar a conta aqui, ó. 720 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Inclusive, eu já tinha feito essa conta na última, né? Então, no total deu 5.040. Vou pedir para colocar a resolução na tela aí para eles. Isso mesmo. Não se esqueçam que quando você tem um parênteses, primeiro você calcula a operação dentro do parênteses para depois calcular o fatorial, ok? Vamos para a atividade 3, outro item? Então, põe o próximo slide. Item C. Olha, compliquei um pouquinho, hein? A gente tem agora uma multiplicação dentro do parênteses. Você vai ter que fazer 3 vezes 4, ver o resultado e depois calcular o fatorial. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho porque o número é maior, né? Professora Inês, quanto tempo eles têm para tentar fazer essa conta lá em casa? 3 minutos. Então, voltamos daqui 3 minutos. Interajam com seus professores. Se não estiver conseguindo agora, tente pelo menos fazer em casa e acompanhar a nossa resolução, tá bom? Boa sorte. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Como foi? Algum aluno colocou resposta? Algum professor? Como que foi? Conta. Vários professores enviaram o nome dos seus alunos, dizendo que eles mandaram com o resultado. 479 milhões, 1.600. Isso mesmo. Entre todo mundo, temos lá os alunos. Gabriel, Alana, José Renato, Sabrina, Pedro, Lívia, Esther, Fabiana, Cayane, Caio, Gabriela, Adriane e Carlos. Vamos ver a resposta, professora Roberta? Vamos sim, que essa aqui vai ser longa. Então, vamos lá. 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. Então, aqui a gente vai calcular 12 fatorial. Então, vamos lá. 12 fatorial. Como que a gente faz 12 fatorial mesmo? A gente vai ter que fazer 12 multiplicado por 11, multiplicado por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. Vai acabar nunca essa conta. Por 4, por 3, por 2 e por 1. Como eu não sou boba nem nada, eu já perguntei para a professora Inês qual era o maior fatorial que a gente já tinha feito na aula. E ela me respondeu que era o 8 fatorial lá na primeira atividade de hoje. Então, eu vou perguntar para ela, claro, para economizar uma boa passagem de conta, quanto vale o 8 fatorial? E aí, professora Inês? Professora Roberta, 8 fatorial, 40.320. 320. Então, eu vou pegar esse 40.320, vou multiplicar por 9, por 10, por 11, por 12. Já vai dar trabalho, né? Mas vamos lá. Então, 40.000, peraí, deixa eu ver se escreveu agora. 40.320 multiplicado por 9. Então, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, vão 2. 9 vezes 0, 0, mais 2, 2. E 9 vezes 4, 36. Então, aqui deu 362.880. Vou pegar 362.880 e vou multiplicar por 10. Essa conta eu não vou armar. Perdi o número 2 no cabelo. Eu não vou armar. Por que eu não vou armar? Porque multiplicar por 10 é só colocar um 0 do lado. Então, já multipliquei por 10, colocando um 0 do lado e ficou 3.628.800. Agora, vou multiplicar por 11, ok? Multiplicar por 11 é fácil, porque repeti o número duas vezes ali só, dando uma desviadinha, né? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. Mais, para deslocar, ou um 0, como preferir, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 3, 3. Agora, vamos somar. Ficou 0, 0, 8, 8 mais 8, 16, vai 1. 8 mais 2, 10 mais 1, 11, vai 1. 6 mais 1, 7, com mais 2, 9. 3 mais 6, 9 e 3. 1.000, 1.000, 39.916.800. Agora, falta multiplicar esse lindo número por 12. 3, 9, 9, 1, 6, 8, 0, 0, por 12. Eu podia guardar esses zeros e multiplicar por 12 e colocar o 0, 0 no final, né, professora Inês? Vou fazer isso? Sim, com certeza. Vamos, terceiro ano do médio, terceira série. A gente pode guardar esses zeros aqui para o canto, né? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, vai 1. E 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mais, agora vezes 1, é só copiar. 1 vezes 8, 1 vezes 6, 1 vezes 1, 1 vezes 9, 1 vezes 9 e 1 vezes 3. Vou somar e já vou colocar os dois zeros aqui do lado. Aqui dá 6, 8 mais 3 dá 11, vai 1. 3 mais 1, 4 mais 6, 10, vai 1. 8 mais 1, mais 1 dá 10, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 9, 19, vai 1. 7 mais 1, mais 9 dá 17, vai 1 e dá 4. Então, aqui, 1 milhão, 779 milhões, 1 mil e 600. Vou pedir para pôr a resolução na tela sem esse monte de conta feia. Muito bem. Tira um print aí e vamos para a próxima atividade. Atividade 3, item D. Isso mesmo, agora a gente já fez adição, já fez multiplicação. Agora, uma subtração. Quero saber, 10 menos 2, fatorial. Primeiro faço a conta da subtração. Depois, o fatorial, que nada mais é que uma multiplicação com seus anteriores. Sim? Professor Inês, quanto tempo eles têm para fazer esta atividade? Alunos, vocês aí de casa, façam a atividade e vocês terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Pratiquem, hein? Vamos lá. Pratiquem, hein? Pratiquem, hein? Pratiquem, hein? Pratiquem, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram fazer essa conta? E aí, alunos, conseguiram? Conseguiram interagir com seus professores? Ainda não? Com calma, lembra, a gente está mudando. Então, logo, logo vocês vão conseguir, tá bom? E aí, professora Inês, alguém mandou resposta aí? Conta tudo. Sim, vários professores mandaram o nome dos seus alunos e eu quero agradecer. Por quê? Eles acertaram, colocaram o valor 40.320. Parabéns, alunos. Parabéns para quem? Eu vou falar alguns nomes, porque mandaram muitos. Bruna, Giovana, Esther, Sara, Cailane, Sabrina, José Renato, Giovana, Yasmin, Alexandra, Gabriele, Cauê e Diego. Parabéns. Vamos para a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então, a gente vai fazer 10 menos 2 fatorial. Quanto que é 10 menos 2? 8. Então, a gente vai, na verdade, fazer 8 fatorial. Sala, professora, você já pegou com a professora Inês a resposta do 8 fatorial? Eu sei, mas eu quero fazer essa conta para ter certeza que você sabe que você pode multiplicar de qualquer lado, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou começar aqui do 1 em direção ao 8, tá bom? Então, 1 vezes 2, 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5. Sabe, professora, mas por que você está fazendo essa aula tão assim? Porque as próximas aulas vão ser de operações com fatorial e eu preciso ter certeza que você sabe como faz o fatorial. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, deu 120. Aí, 120 vezes 6, 120, vezes 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, 720. 720 vezes 7, vamos lá, 7 vezes 0, pera que meu 7 não saiu, a luzinha está pensando, vou de novo na caneta para ver se vai. Não foi, deixa ela respirar, não está indo. Pera aí, gente, vamos lá, a lousa ficou contra eu fazer conta, ela não quer mais que eu faça a conta. Não? Tá bom, eu faço de cabeça, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, vamos de novo. Não foi, agora foi. 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. 5.040, e agora o 5.040, que ficou horroroso. Vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, quanto é, professor Inês? 32, 8 vezes 0, 0, mais 3, 3, eu queria ver se você estava acordada. E 8 vezes 5, 40, 40. 40.320, eu acho que quando eu fiz esse exemplo, eu também vim de baixo, né, podia ter feito ao contrário. 8 vezes 7, 7 vezes 6, mas tá bom, o professor entendeu. Põe a resolução aí na tela, por favor. Isso mesmo, 40.320. Aí você pode se perguntar, professora, toda vez que dá 8 fatorial, dá 40.320? Sim. Eu vou precisar ficar fazendo essa conta sempre? Não. Então, se você guardar alguns valores, decorar alguns valores, você já facilita na próxima aula, porque na próxima aula nós vamos fazer operações com fatorial. Então, a gente vai pegar o resultado de um fatorial para somar, subtrair e assim por diante. Então, se você já souber os básicos, é legal para você ir mais rápido, tá bom? Vamos agora para a última atividade de hoje, por favor, na tela, atividade 3, item E e último. Agora a gente tem uma conta de dividir. Muito bem, a gente vai fazer 24 dividido por 4. Vai dar o valor fatorial e eu quero que você treine esse valor fatorial, tá bom? Professor Inês, acho que já dá para dar menos tempo nesse, né? Quanto tempo para essa atividade? Para essa daqui, 2 minutos. Ok, então voltamos daqui 2 minutos. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! E aí 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 Voltamos E aí Vocês conseguindo calcular esse último fatorial? Será que vocês vão estar preparados para a próxima aula que vai ser de operações com fatorial depois dessa aula de hoje? E aí, professor Inês, qual foi a devolutiva do chat de hoje? Vários professores mandaram o nome dos seus alunos colocando que a resposta é 720. Entre todos eles temos a Giovana, Kayane, Ana Júlia, Esther, Pamela, Sara, Inaê, Yasmin, Brenda, Sabrina e Cauê. Vamos então ver a resposta, professora Roberta? Vamos sim. 24 dividido por 4, tabuada do 4, 6 vezes 4 dá 24, então é 6 fatorial. Como calcula mesmo 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse eu vou fazer mentalmente como pediram lá os professores. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, como 3 vezes 4 é 12, então vai dar 120. 120 vezes 3, 12 vezes 3 é 36, então dá 360. 360 vezes 2 dá 720. E 720 vezes 1 vai dar 720. Vou pedir para mostrar a resolução para eles tirarem um print. Muito bom. Então, espero que você tenha lembrado do que é fatorial para que nas próximas aulas a gente possa fazer operações com fatorial. Muito obrigada pela participação de todos. Professor Inês? Ok, pessoal. Nesta semana nós temos a segunda edição do Movimento Inova, nos dias 22 e 23 de outubro. Totalmente online. Então, com o QR Code ou com o link, você vai poder acessar toda a programação. Também avalie a nossa aula. Com o QR Code ou com o link, entra lá e diz o que você está gostando, o que você acha que precisa melhorar, para que a gente sempre consiga com que você aprenda mais. E esperamos que na próxima aula o chat já tenha melhorado aí para vocês, professores e alunos. Ok? Então, a gente se vê em breve. A gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto